Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal JNTV. Bom, o assunto de hoje é muito polêmico, vai dar sim pano pra manga. Bom, no último sábado a Ivete Sangalo, a cantora Ivete Sangalo, no trio elétrico em Salvador, no Carnaval de Salvador, teve uma treta, uma pequena, digamos assim, discussão com a cantora Baby Consuelo. Ela falou de apocalipse e a Ivete acabou falando, não, vamos macetar, vamos macetando esse apocalipse. Não, gerou polêmica, isso foi assunto pras redes sociais e quando foi ontem, no domingo, deu muito ruim, né, pra cantora Ivete Sangalo. O cavalinho dela se deslocou ali, né, do trio, começou a querer pegar fogo, literalmente, né, e depois o trio da Ivete quase chegou a tombar, né. Ela parou com o show no trio elétrico, né, ficou muito emocionada, disse que estava tudo dando errado pra ela, que poderia, né, ser o último carnaval da cantora Ivete Sangalo. A gente percebe no vídeo que os fãs foram uma loucura, não querem ouvir manhinha fazer isso, né, parar com o show, parar de cantar, parar de fazer o carnaval. Vamos ver esse trecho em que Ivete fala, né, que vai parar porque as coisas não estão caminhando bem pra ela. O trio da frente quebra, o primeiro dia do nosso carnaval, com o atraso do carnaval, o nosso cavalinho... Mas a gente te ama! Não chora não, mulher, pelo amor de Deus! Tem um menino ali tentando puxar uma vaia ali, ó. Eu queria agradecer ele, ele fique à vontade também. O nosso primeiro dia... Não tem problema, gente. Eu não quero ser democrática para o meu bem, eu preciso ser democrática por bem da democracia, da opinião. No primeiro dia do nosso trio, houve um atraso. Eu quero ser só vocês que estão enchendo meu coração de angústia. Não chora! No primeiro dia do nosso carnaval, estava tudo certo. Atrasou, manobra daqui, manobra dali. O cavalinho do nosso carro de apoio, ele destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Eu tive que obedecer as regras do universo que fez com que o cavalinho soltasse. E eu tive que obedecer porque eu sou uma pessoa obediente às regras de lá de cima. Eu não sou maior do que as regras lá de cima. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não é o nosso despedido em Coríntia? Será que a gente não tem que pensar isso? Não, gente, a gente tem que pensar. Não, pelo amor de Deus! Sabe por quê? Não faça isso não, mulher! Porque eu sou a cantora de vocês. Eu não sou uma cantora que sobe no trícito, que se foda todo mundo. Eu não quero isso. Não, pelo amor de Deus! Isso não está me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham experiência linda. E nós temos. Ontem a gente saiu, foi tudo maravilhoso. Porque não aconteceram coisas. Hoje aconteceram coisas e vão acontecer. Mas eu não quero essa moxa desse menino fazendo assim pra mim, ó. Mas, ah, já deu certo! Eu acredito nisso. Já deu certo! Pessoal, de verdade, eu não fico triste com você. Cala a boca, meu barco! Porque eu não tô perco, eu não tô perco, eu sei. Eu não fico triste com você. Eu sei. E não é sobre isso. Gente, de uma coisa todos nós sabemos. Apocalipse é bíblico isso, né? O que a cantora lá, a Bíblia Consuelo, né? Diz-se, né? Que de cinco a dez anos, né? Vai chegar o apocalipse. A Ivete rebateu essa frase dela, esse assunto, né? Dizendo que ia macetar o apocalipse. Que ela tem um Deus maior, né? Que ela confia. Mas, essas coisas são tão polêmicas, né? Nós não podemos discutir isso aqui. O certo é que ela teve realmente uma treta com o cantor Léo Santana. O trio do Léo Santana estava vindo, né? Atrás dela. Mas, ele foi muito educado. Foi muito gente fina. E falou, falou com ela. Conversou com ela. Não, pode ficar tranquila. Nós vamos passar do ladinho, né? E tudo vai dar certo, minha irmã. Ele conta isso no vídeo. Eu achei muito interessante. Gente, então, é. O assunto é esse. É polêmico. Religião não é coisa que a gente deve discutir. E brincar com religião. É um assunto muito, mas muito sério mesmo. Tá bom? Era isso. Nosso assunto de hoje aqui. Dentro da nossa plataforma. Agradeço o carinho de todos. Muito obrigado aos inscritos. A você que está dando essa força pra gente. Tá bom? Beijo, Brasil. Ora, se não é, o meu inscrito aqui, inscreva-se. Pra você receber mais conteúdos dentro da nossa plataforma. Até breve. Se Deus quiser. Ele é a de querer. Primeiro, agradecer a você pelas palavras e parabenizar a obra e você toda a banda. Acho que, de fato, hoje foi um dia títico no Paraná de Salvador. Acho que todos nós estamos sendo de um certo ponto prejudicado por isso, mas faz parte. É a festa de rua, tem certeza. Quanto que a gente foge do controle. Mas a gente foge do controle. Sabe o que eu acho? Sim. É o que eu acabei de falar. E a gente precisa saber que tem algum momento que a gente vai ter que respirar, resolver e tudo vai acontecer da melhor maneira. Concordo. E ó, vamos comigo sempre. Eu sei, meu amor. Sou muito bom primeiro com seu carro de apoio, mas eu tô aqui pra te ajudar. Nós somos feminino, feminino total. Viu? Se você quiser novamente tomar frente, aí fique à vontade também. Não, você passa, é bom que a gente olha pra você. Você quer que eu vá primeiro, então? Você quer que eu vá primeiro? Olha, agora eu só vou lhe pedir uma coisa. Ok. Eu vou fazer, ou você faz uma coisinha mais lentinha pra gente passar, né? Sim, sim, claro. Que tá muito apertadinho, mas a gente vai... Com gentileza, eu te dou, meu bloco. Coruja, beijo do GG pra vocês. Obrigado pelo carinho com isso. Viu, Levinho? Meu bloco do Nana, beijo do GG. Hoje a noite vai ser incrível. Que Deus nos abençoe e nos conceda um percurso incrível. Amém? É sobre isso. Com gentileza. Doga um pouquinho pra esquerda, motorista, por favor. Doga um pouquinho pra esquerda.